Olá queridos filhos e filhas, é muito bom a gente estar se encontrando no Evangelho do dia de sexta-feira E hoje o Evangelho vai nos falar do lugar especial que as mulheres ocuparam junto de Jesus Cristo Curva sua cabeça, feche os seus olhos, peçamos o Espírito Santo Pai maravilhoso, que a tua palavra agora possa entrar em nosso coração Para que nós possamos ter a sua compreensão, praticá-la e receber as tuas bênçãos Para isso, ilumina-nos com o Espírito Santo Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas Capítulo 8, versículos de 1 a 3 Jesus andava pelas cidades e aldeias anunciando a boa nova do reino de Deus Os doze estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos Maria chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes Susana e muitas outras que o assistiram com as suas posses Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Hoje se diz que nós estamos no século das mulheres E o Evangelho que nós acabamos de ouvir Mostra como Jesus valorizava e promovia as mulheres Em um mundo em que elas ficavam em último lugar Era algo considerado fora da cultura e hábitos de Israel Os cabinos, isto é, os mestres religiosos daquele tempo Só tinham discípulos do sexo masculino Jesus, por outro lado, também tem discípulos Que desempenham um papel todo especial Elas, nos disse o Evangelho Foram libertas das forças malignas Foram curadas das suas enfermidades E passaram a segui-lo Seguir tem a condição fundamental na vida do cristão Seguir a Jesus significa ser seu discípulo Seguir a Jesus significa reconhecer Só ele tem palavras de vida eterna Só ele pode realmente preencher o meu coração Cuidar de mim Só nele eu vou encontrar todas as bênçãos Que Deus tem reservado Para aqueles que o procuram de todo o coração Estas mulheres seguirão o caminho de Jesus Até a cruz E nós vemos como naquele momento doloroso No Monte Calvário Os discípulos ficam distantes Enquanto ali, diante da cruz Estava Maria Santíssima, sua mãe Estava Maria, irmã de Maria Santíssima Estava Maria Madalena E de todos os outros discípulos Somente São João Portanto, nós vemos como as mulheres Souberam permanecer ali Junto de Jesus Principalmente Naquele momento que diz Quem Deus é para nós E quem nós somos para Deus No momento da dor No momento do sofrimento É que nós damos testemunho Daquilo que nós acreditamos Porque é justamente na hora Em que nós passamos por uma tempestade Que nós experimentamos O poder Daquilo que nós acreditamos Maria Madalena Será a primeira testemunha da ressurreição Jesus não aparece Simplesmente para um homem Mas Maria Madalena Ela se transforma Como que em uma apóstola Porque é ela que vai levar Esta mensagem maravilhosa Da vitória de Jesus Sobre a morte Mas o Evangelho também Revela para nós Dois papéis Desenvolvidos pelos seguidores de Jesus De um lado Nós temos os apóstolos Cuja a função É anunciar o Evangelho É continuar Com entusiasmo A obra de Deus E do outro lado Nós temos os discípulos Que estão materialmente melhor Como nós vimos aí O testemunho destas mulheres De posses Que apoiam a obra De proclamação do Evangelho Provendo o material E outras necessidades Daqueles que tem a missão De anunciar a boa nova As duas funções São importantes Nenhuma nem outra É mais importante E eu vejo isso Acontecendo Através do programa Encontro com Cristo Há 35 anos e mais Eu não poderia jamais Mantê-lo no ar Sem ajuda Dos benfeitores Que desejam Que esta palavra Continue Peçamos ao Deus Todo-Poderoso Que nós possamos seguir O exemplo das piedosas mulheres Que nós não deixemos Nunca nada Em nenhum momento Da nossa vida Nos afastar Deste caminho Que é o caminho De Jesus Pai maravilhoso Dá-nos A mesma fé Firme Convicta Das piedosas mulheres Dá-nos a mesma coragem De Maria Madalena Para sermos testemunhas Do teu poder Dá-nos a graça De podermos Sempre levar Com alegria Aquilo que nós recebemos Do teu amor Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Esta mensagem Ajudou Você Então Meu querido E minha querida Deixe Um comentário Compartilhe Deus te abençoe Os anjos te protejam E Salve Maria Maria